Toda hora e toda glória pertence a Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao par, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a minha porta de saída. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao par, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a minha porta de saída. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Não conhecia Ele. Não vivia com Ele. Mas Ele me libertou, todo mundo me tirou, para nunca mais voltar. Hoje a minha vida é de Ele. Tudo que faço é pra Ele. Me torneio adorador, as mãos do meu Senhor, são mais que vencedor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a minha porta de saída. Foi o caminho, a verdade e a vida. Foi o meu Jesus, que sarou minhas feridas. Não conhecia Ele. Não vivia com Ele. Mas Ele me libertou, o mundo me tirou, para nunca mais voltar. Hoje a minha vida é de Ele. Tudo que faço é pra Ele. Me torneio adorador, as mãos do meu Senhor, são mais que vencedor. Me torneio adorador, as mãos do meu Senhor, são mais que vencedor. Vencedor.